Tudo certinho? Vamos lá, meus amores. Então, a tia vai... Vamos conversar novamente rapidinho aqui sobre o texto, que é um texto instrutivo, não é? E a gente não tem esse texto instrutivo só numa receita, não aparece só em uma receita de bolo, uma receita de panqueca, uma receita de um salgado, mas sim, esse tipo de texto, ele aparece também, como nós vimos lá na página 40, em textos que vêm dentro de um manual, é um manual de instrução para colocar o celular para funcionar, um tablet, um som, uma coisa assim, o aparelho de nossa utilidade doméstica, também as bulas de remédio, não é? Vêm explicando, instruindo como usar, quais são as reações que podem causar ou não, o que pode acontecer se você deixar de tomar aquele remédio ou se você tomar uma quantidade maior. Então, tudo isso aí são textos instrutivos, os textos que estarão instruindo, orientando, dando instruções para chegarmos a um ponto. Quando a gente compra um aparelho, a gente quer saber como manusear, como mexer, a gente tem que consultar esse texto, não é? Esse manual de instrução. Quando a gente pega uma receita para fazer, a gente não pode, a não ser que a pessoa já tenha conhecimento de como elaborar aquela receita, aquele prato, aí a gente consegue até fazer. Fora isso, é muito interessante a gente consultar uma receita pela internet ou que esteja escrita no caderno, não é? Ou até que venha também atrás da caixinha de leite condensado, não é assim que vem? Ou na lata. Não sei se hoje em dia ainda vem, mas até um tempinho atrás estava vindo nos saquinhos do açúcar, né? Dependendo, acho que da marca até tem ainda algumas receitas. A gente ainda tem. Sabe de alguns lugares? A gente vai ver aqui que esse tipo de receita, esse tipo de texto, melhor dizendo, é um texto que ele mostra para a gente o quê? Ele mostra duas situações, que são as principais. O ingrediente, a quantidade de ingredientes, e o modo de fazer. Uma coisa que a gente pode observar aqui, a quantidade dos ingredientes, vamos colocando, o óleo aqui, para untar a frigideira. Não tem a quantidade, porque sempre é um pouquinho para esse tipo de receita, né? E o modo de fazer. Também tem uma numeração, não é? Um, dois, três, quatro, cinco. Por que será que tem essa numeração aqui? Para seguir o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, um após o outro. Sugestões, significa que tem todas as receitas? Não. Em algumas, pode acontecer de aparecer, em outras, não, e por aí vai. Outra observação a ser feita. Outra observação a ser feita. Normalmente, se a gente pega uma receita da internet, ou se pega até nessas, nessas, nessas embalagens, né? Que a gente adquire aí, creme de leite, leite condensado, leite de coco, ou açúcar, seja onde for, a gente tem a quantidade, ou o rendimento, não é? A quantidade ou o rendimento, quantas porções que a gente vai ter daquilo, né? A porção, ou aparece o rendimento, ou a quantidade, tá? Então, são, são, é, partes desse tipo de texto, aqui voltado para a receita culinária. Se for uma, uma bula, a gente tem uma bula de remédio, a gente tem ali o quê? A gente tem, é, a, a fórmula, esse, daquele remédio, que é interessante, as pessoas que, que forem consumir, observar, porque tem pessoas que têm alergia a alguma medicação, não é? Eu tenho alergia a uma porção de, de componentes, de algumas medicações. Oi? Também, não posso. De pirona, né? Qualquer medicamento que tenha, assim, a substância, essa de pirona, se eu tomar, já fico... Professora. Alérgicos, mal. A minha, a minha... Regra? Não. A minha, a minha madrasta, ela tem, ela tem alergia a medicação. Espera aí. Ela pode tomar alguns, alguns medicamentos. Bem poucos. Então, o pessoal aqui está meio eufórico, falando. Vinícius, o que você disse? Já deixa o pessoal de casa falar, tá? Ó. Também tem. Tem alergia a uma porção de coisas. Então, assim, é... Toda medicação que eu compro, que eu tenho que consumir, eu pergunto, às vezes, logo ao médico, se tem determinada substância. Porque se tem, aí, vai... Há uma opção aí, né, de troca. Agora, se eu não pergunto, eu procuro ler primeiro a gula, porque é importante, né? com uma alimentação também, tem muita coisa que provoca alergia, que a pessoa já tem essa pré-disposição a ter essa alergia. Voltando à bula de remédio, depois daquilo que vem ali, vem as instruções ali, né, de como tomar, para que serve, né? Eu costumo dizer que tem bula de remédio, que é quase que um livro, né? De tanta coisa que vem escrito. Não é? Não é? É. Então, vem as reações, para que serve, Maria Vitória e Vinícius. Paramos aí? É, para que serve, as contraindicações, para quem, quem não deve tomar aquilo, né? Se tem alguma outra doença. As reações adversas, o que que pode causar de reações, não é? Aí, vamos lá, para um manual de instruções de como mexer no celular, super moderno, novo aí, que a gente não conhece aquela tecnologia toda ainda, o que que é importante, né? Então, tudo isso aí, são textos que nós precisamos ter na mente, tá? Que ela, ela, ele vai seguir passo a passo, são instruções no nosso dia a dia. São instruções que a gente precisa ir adquirindo, tomando o hábito de ler. Ah, mas eu não gosto de ler isso, Tia, mas é importante a gente ler tudo para que a gente tenha conhecimento, tá? Querem falar mais alguma coisa? Pessoal, Rian, você queria falar o quê? Eu cortei você aí, meu amor? De medicamentos, a mamãe 2 também tem alívio de vários medicamentos. É, e é super perigoso, né? Eu já passei, assim, em maus pedaços por causa... Quando ela toma um medicamento que não pode, ela fica com o alixão. É, eu fico, assim, dependendo da quantidade, né? É, causa sérios problemas. Então, voltando aqui, a gente já viu outra coisa, olha só, adicione nas sugestões aqui, adicione um quarto de xícara de uvas passas, adicione uma colher de sopa, não é? Fala, pode. Então, olhem só, o que seria, como que eu represento esse um quarto? O Júnior sabe pra caramba isso, né? Tração. Isso é tração, professora, de quanto vai botar. Isso, mas como é que eu chego até esse um quarto? Quem seria? Um quarto de xícara. Um quarto de xícara. Ó. Aí você vai botar aqui uma parte dela. Sim, perfeito, Pablo. Só que a xícara não precisa ser desse tamanho, né? Uma xícara, você divide em quatro partes, e uma dessas partes que você vai consumir na sua receita. Pouquinho. É. Tem agora, tem agora, sempre teve, mas agora, acho que as pessoas têm mais essa tendência, né? Para a cozinha e tudo. Tem agora uns copos que já vem, né? Um quarto, né? Meio, terço, então já vem tudo ali marcado, registrado, aquele copo bem marcadinho que aí não torna, se torna mais fácil e difícil errar, não é mesmo? Então, vamos lá. Agora, vamos para as questões. A tia já fez ali com a meia-um, mas eu vou tirar para que vocês não vejam, que vocês possam fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, com vocês. Página 43. Vamos lá. Professora. Sim, meu amor? Fazer essa página? Isso. Faça essa página enquanto eu vou fazer a chamada, tá? É em silêncio. Assim que eu terminar a chamada, eu vou fazer a correção, tá bom? Oi? 43. É. Isso. É. 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 Obrigada. Professora, é só para fazer só essa página? Eu tenho outra página para fazer, não? Tem, depois a 44, 43 e 44. Maria Vitória, menos, tá, Maria Vitória? Bem menos. Obrigada. Vamos nós. Deixem eu olhar enquanto isso, aqui os contatos para eu fazer a chamada. Qualquer coisa eu chamo vocês aqui, tá bom, meus amores? Quem está com o nome de Aline Alcântara mesmo? Leivinho. Leivinho, né? Ah. Leivinho, depois Bruno, Carolina, Pabllo, menos, vamos fazer aí. Daniel, tá. Professora, já terminei de fazer o 2D. A 44 também? Terminou a 43, faz a 44. Terminou a 43. Tá, então faz a 44. Vamos adiantando enquanto eu termino aqui. Elaine Verejano, é Yasmina, é isso? Sim. Sim, né? Isabela Rezende, quem é? Deixa eu ver aqui o sobrenome. É Gabriela? 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 Quem? Não, Isabela. Isabela. Ah, tá, tá, tá certo. Tá, desculpa aqui, porque eu não tinha visto o nome aqui. Agora diz pra mim, Gabriel tá aí? Gabriel, não. Giovana, tá aqui. João Pedro. João Pedro. João Pedro não, né? Júlio, está aí. Camille também. Kathleen, tá aí? Está. Lara, tá aí, Lara? Lara hoje não entrou, não, né? Lara, não. Larissa. Invi. Laura. Letícia. Letícia. Não, Letícia. Ok. Luane. Presente Luane. Tá. Maria Augusta também não, né? Maria Eduardo está aqui. Marina, online. Presente. Aham. Matheus. Terminei, professora, tudo? Tá. Matheus está aqui. Micaela. Nicole. Presente. Olha, Invernão, né? Não. Presente. Pablo. Pedro. Presente. Aqui, ó. Ok, coloquei. Presente. Tiago Castro. Tá aí, só tá aí, não, né? Presente. Entrou. Presente. Tiago Castro. O Vinícius está aqui. O Vinícius está aqui. Acho que eu já coloquei. Daniel de Souza. E Maria Vitória, presente. Ok. Podemos corrigir, né, meus amores? Tá. Eu espero. Tá. Tá. Professor. Oi, meu irmão. Professora. Oi. Eu já acabei de fazer até a 44. Ah, então a gente vai fazer a correção, tá? Vamos lá. Oi. Eu queria saber se já tem alguns cursos na escola, se já voltaram. Ou não. Ou não. Se os cursos na escola já voltaram. Escreve pra mim aqui. Se os cursos da escola já voltaram. Perguntou se os cursos da escola já voltaram. Se os cursos. Eu não sei informar se os cursos voltaram. Não sei, não. Ih, tia Beth estava até aqui perto. Agora eu poderia perguntar, mas ela já subiu. Tá? Se ela aparecer aqui, eu pergunto pra vocês, tá? Não sei informar. Não. Tá. Vamos lá. Qual é o título da receita apresentada? Vamos de que cor hoje, meus amados? Maria Eduarda, que cor você quer que eu fale? Roxo. O quê? Roxo. Maria Eduarda escolheu esse. Depois eu escolho o outro com vocês. Então vamos lá. Panqueca. Eita, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é a receita? Isso, perfeito. O que os números apresentados na primeira etapa da receita indicam? A quantidade de medida de cada alimento. Isso indicam a quantidade adequada... O que é? É o tipo de banana. Existem vários tipos. Os que a gente costuma mais comer aqui... É prata, d'água, banana da terra, né? Aquela grande, frita ou frita. Mas existem essas aí, ó. Banana maçã... Banana cigo, banana nanita... São outros tipos de banana. Banana nanica, eu conheço banana nanica. A banana é pequenininha. Oi, meu amor, fala. Banana nanica é pequenininha. É, ela é bem pequenininha. Qual é o principal ingrediente para preparar a receita apresentada? Banana. Ah, banana. Isso aí, explique sua resposta. Ela deixa o alimento mais gostoso? Pois... Pois... Olha só, Vinícius. Eu tenho um teclado de banana. Calma. Pois a receita... Oi. Oi. Não é o quê? Tá, mas para Vinícius, Pablo e César. E mais Maria Vitória. Acabou a conversa? Parou? Mas olha só. É, a gente coloca assim, panqueca de banana, então o principal ingrediente é a banana. É o que vai dar o diferencial. Se eu colocasse só a panqueca, aí sim, a forma, né, os ingredientes seriam de outra maneira. Não incluiria isso. O que diferencia aqui é a banana em si. Até porque... Vocês viram o modo de fazer, ó? Não é? Viram aqui a quantidade de ingredientes completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer uma panqueca, tá? Então, ó, de como... Professor, eu não botei isso não, eu botei a banana, porque eu deixo ali muito mais gostoso. É, mas tem que explicar a resposta. Pois a receita traz o passo a passo de como fazer uma panqueca de banana. Eu posso botar aqui... A banana deixa ela diferente das outras panquecas? Isso, certinho. Fala, César. Oi? Não, não. Aqui, esse canola é um tipo de óleo. Óleo de óleo também, como os tipos de banana. O que a gente mais utiliza é o óleo de sódio. Mas existem, né, existe óleo de girassol, óleo de canola, tá? São outros tipos. Eu posso botar o óleo machucado. Oi? Óleo de girassol aqui em casa a gente usa para botar o óleo machucado. É. E aí, também utilizados... Se vocês chegarem ao supermercado... Pode abaixar que eu deixo lá. Se vocês chegarem ao supermercado, naquela seção que tem óleo, tem vários tipos de óleo. E ali, também, claro que conforme vai chegando esses outros nomes, né? Vão chegando esses outros nomes, a gente tem a diferença de valores. O preço, né? Óleo de canola, óleo de girassol, eles são muito mais caros do que o comum que a gente utiliza, o de sódio. Tem. Professora? A diferença... Segundo os médicos, os nutricionistas, há uma diferença na questão de... Mais apropriado para quem, vamos supor, quem tem colesterol alto, essa taxa de colesterol, ou outro clicerismo. Usar um desses outros aí, ou girassol, ou canola, eu só não me recordo qual é o mais apropriado desses dois. Mas é... É mais apropriado para quem tem esses problemas, tá? Professora? Então, é... É, isso. Professora? Oi, pode falar. Você vai passar essas duas páginas? Sim, sim. É, porque o professor lá já está 3%. Aí, eu... Ele está... Tá, aí, olha só. Você, para casa, faz a 45, tá? Tá bom. É, porque... Eu até não estou mostrando esse carregador, mas ele descarrega, porque a minha bateria é viciada. Tá. Aí, depois eu peço para o Júlio passar a correção para ele. Tá ótimo. Repara a casa, caralho, 44, 45, provavelmente a gente não vai conseguir corrigir a 44 toda. Aí, eu coloco para casa a 44, tá? Com mais a 45, tá bom? Então, crianças, prestem atenção no que eu vou falar. Entenderam as diferenças aí de olhos? Como também as diferenças nas manonas, né? Tem a fruta, manga, tem vários tipos de manga também, não tem? Né, manga e espada, manga é... Manga... Hoje em dia, a gente tem nos hortifrutis, assim, a palmer, né? A tome, são vários tipos de mangas. Tá? Vamos lá. Toda receita culinária é dividida em etapas que auxiliam durante o preparo do prato. Assinale as opções que nomeiam cada etapa da receita culinária. O modo de fazer... Ingredientes... Ah, esse aqui vocês pegaram naquela hora, né? As sugestões e o título. É, tá. Deixa eu voltar aqui. Ai, senhor. Por que aparecem números na frente de cada descrição da etapa? O modo de fazer. Representa o passaporte. Isso. É, ajuda-me a indicar... A ordem... Oi. Eu vou ter a quantidade do que vai botar. Isso, meu amor. A ordem... O quê? Deverá ser feito. Tá certo? Fechamos essa página. Vamos começar a correção da 44. Aqui eu tenho, olha, ó. Ao ler essa receita, é possível concluir quantas panquecas de banana serão produzidas? Sim. Sim, porque, olha só, eles colocaram uma... Eles colocaram, especificaram uma banana, um ovo, tá? Então, olha só, é possível concluir que será produzida uma panqueca de banana por causa da pequena quantidade de ingredientes e tais orientações que indicam, né? Despejar toda a mistura lá na frigideira. Então, significa que vai estar uma banana só. Ou, 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 calma, que eu estou voltando. Tá. Não, ou porções. Depois que parte de uma receita, geralmente, apresenta a informação da quantidade de alimento que será produzida. rendimento ou porções? Professora, eu botei ingredientes? Não, não, não. É a parte aí que vem escrita, normalmente. Quando a gente pega, assim, a receita lá na latinha de leite condensado, no saco de açúcar, a gente vem, vem escrito lá, ó. Ó, rendimento, porções, aí vem a quantidade certinha, que é mais ou menos aproximado, né? Aquilo que dará. Posso? Posso, não, não. Posso. Para produzir duas poquecas de banana, o que deve ser feito? Sobrar a quantidade de ingredientes. Dobrar a quantidade de ingredientes. Professora, eu botei, tem que dobrar a quantidade de ingredientes. Isso. Isso. Releia três ingredientes da receita. Olha. Uma banana, três colheres de chá para de amêndo. Em flocos, uma colher de chá de canela em pó. Por que foi especificado o tipo de colher na receita? Porque cada colher tem um tamanho diferente. Se fosse... Não tem sim. Não tem sim ou não. Aqui é por quê? Colher colher. Ó, porque se fosse usada a outra colher, a quantidade de cada ingrediente estaria errada. Não é? Não daria certo. Não daria certo. O que foi, eu botei, porque é para botar uma colher de cada ingrediente e cada colher tem o seu tamanho. Isso. O que é o seguinte. O que foi? Bom? Vamos lá. Qual é a importância de especificar o tipo de banana, aveia e canela nessa etapa da receita? É, porque para o leitor saber qual é o tipo de banana, aveia e canela, providenciar, por exemplo, se fosse banana maçã. É, repetindo, Vinícius, parou a conversa. Por favor. É importante, aqui é um E, tá? O acento aqui do E. Vamos acertar aqui esse E. Professora, eu botei para a pessoa saber o tipo de alimento. É, para saber qual o tipo de banana, tipo de aveia, porque tem a farinha de aveia, né? Tem aveia em flocos finos, tem aveia em grãos, tem... Então, há vários tipos de aveia, não é isso? Canela. Também a gente tem aqui, ó. Canela em pau, canela em pó, tá? Mas, provavelmente, a receita não daria certo. Se você não fosse especificar que tipos de ingredientes desses aqui, vocês utilizariam. Depois. Esses... Aí, leia aqui, ó. Leia. Novamente, o modo de fazer da receita apresentada. O que os verbos dessa etapa indicam? Assinale a alternativa correta. Indicam ordem e orientação. Podemos? Esses verbos estão no modo imperativo. Por esse modo verbal é utilizado... Por que esse modo verbal é utilizado nesse gênero? Porque ele vai expressar orientações e, nessa etapa da receita, orienta-se o leitor a como preparar o prato. Então, não ficamos com exercício para casa, tá certo? Ah, sim, tá 44, só 45. Professora? Oi. Você vai fazer a chamada? Já fiz. Oi? Só 45. Tia? Oi, meu amor. Você marcou minha presença? Meu nome. Yasmin Veradiana. Coloquei. Coloquei sim. Tá, obrigada. Chama... César. Chama a tia Beth aqui rapidinho, por favor. Tia Beth. Vou perguntar a tia Beth aqui sobre os cursos, tá? Quem me perguntou sobre o curso foi a Rian? Foi a Rian? Foi a Rian? Quem perguntou sobre o curso? Foi a Rian. Rian, né? Vou perguntar a tia que são os cursos. Eu não sei que cursos são esses. Não sei. Não tem. Vou perguntar a ela. Eu ia chegar aqui e eu pergunto. Tia, eu vou ter que ir, porque meu celular tá 4%. É que eu tô sentindo. Tá, muito sentindo, tá, crianças? Tia Beth. Eles estão me perguntando aqui se outros cursos já retornaram. O curso? Eu sei que eu tenho, né? É? Quer falar com eles? Não, não. Nada, né? Tá. Nada foi retornado, tá? Nenhum curso retornou ainda, tá bom, meu amor? Tá? A gente toda já pode ir saindo? Pode ir saindo, sim. Tô, professora. Tchau, meus amores. Vamos ter o texto agora. É o texto que vem. Até segunda-feira. Tchau. Tchau. Vamos com Deus. Tchau. 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 Tchau.